E aí pessoal, tudo bem? O Vitória assegurou a sua permanência no Campeonato Brasileiro a vencer o Fortaleza neste fim de semana e com isso oficializou algo que já estava meio na cara que ia acontecer desde a semana passada que o Nordeste terá cinco representantes na primeira divisão do Brasileiro do ano que vem. O Fortaleza, o Bahia e o Vitória que já estavam na Série A, mais o Sport e o Ceará que subiram da Série B. É o maior patamar de nordestinos do Campeonato Brasileiro desde que se criou um sistema de promoção e rebaixamento mais ou menos estável em 88. Desde então só duas vezes tivemos mais nordestinos que foi em 92, quando o Brasileirão passou por uma expansão para 32 clubes e aí tinha muitos clubes nordestinos também. E em 2000 na Copa João Avelante que daí tinha mais de 100 clubes, aí é óbvio que tinha muito nordestino também. Fora isso, essa é a maior marca e a maior marca da história dos pontos corridos. Então, é uma marca que tem que ser celebrada, porque mostra que mais clubes do Nordeste estão conseguindo atingir o seu potencial técnico e econômico a ponto de conseguir competir no mais alto nível do futebol brasileiro. E é bom para o Campeonato Brasileiro ser um campeonato mais diversificado, com times de mais regiões diferentes representadas. É uma pena que o Centro-Oeste ficou sem nenhum agora, porque Cuiabá e Atlético Goiânia estão caindo e ninguém subiu. Goiás e Vila Nova até brigaram. Mas são mais regiões representadas, mais estados representados, o mapa, os times ficam mais espalhados pelo mapa. Isso é sempre bom, isso é sempre saudável para o futebol brasileiro. Agora, uma coisa que não tem chamado tanta atenção assim e que merecia alguma consideração é o resto do Nordeste, do futebol nordestino. Porque temos cinco na Série A e é ótimo que esteja nesse patamar, deveria ser um patamar meio que mínimo. Se alguém cai, alguém sobe. De repente ninguém cai, mais gente sobe. Até dá uma aumentada ali. Mas assim, não vou achar disso. Mas, ao mesmo tempo que temos cinco na Elite, a gente só tem um nordestino na Série B agora. Que é o CRB. Independentemente de quem cair, ainda não foram definidos todos os rebaixados da Série A, não vai cair nenhum nordestino. E só um sobrou na Série B, o CRB, que é o clube que está há mais tempo na segunda divisão de todo o Brasil. Nenhum está há tanto tempo na segunda divisão, empacado na segunda divisão, quanto o CRB. E o CRB, que fez uma boa Copa do Brasil, fez uma ótima Copa do Nordeste, chegou até a final da Copa do Nordeste, perdeu essa final para o Fortaleza só nos pênaltis, e ainda assim o CRB quase foi rebaixado para a terceira divisão do brasileiro. Teve uma campanha muito difícil para fazer. E daí se a gente vai na Série, daí fala, ah, mas teria mais gente, tudo tem, tem gente para burro, tem time para burro no Nordeste para subir. Vamos para a terceira divisão. Olha quanto nordestino tem na terceira divisão, na Série C. E alguns deles tinham que, no mínimo, estar na B. Alguns times até com passagem de Série A não faz muito tempo. Alguns foram frequentadores assíduos de Série A, como o Náutico, mas, no mínimo, na B deveria estar. Então vamos lá, na Série C, a gente tem o Botafogo da Paraíba, a gente tem o Náutico e o Retro de Pernambuco. Temos o Floresta do Ceará. Esse aí sim é um clube menor, que talvez esteja no seu teto ali em relação à projeção nacional. O Itabaiana, que veio da D deste ano, então jogaram a Série C do ano que vem. Itabaiana e Confiança, do Sergipe. O CSA de Alagoas. E mais o ABC de Natal. São oito times nordestinos na Série C do Brasileiro. Alguns até estão vindo da quarta divisão, desculpa, alguns estão vindo da quarta divisão, como o ABC e o Retro. Como o Itabaiana e o Retro. Mas nenhum deles conseguiu subir para a Série B. E alguns até tiveram na Série B, recentemente caíram. O caso do ABC caiu no ano passado. O Náutico é um time que, tanto tempo em Série A, inclusive, não está até empacado na C e não consegue sair dali. Confiança esteve na Série B não faz muito tempo e caiu. O CSA esteve na Série A não faz muito tempo, foi parar na C. Até deu susto na C deste ano, mas ficou na Série C. Então você vê como tem muito time nordestino. E se a gente for para a Série D, ou que não estão nem na Série D, mas os times que não estão nem em nenhuma das três principais divisões, a gente ainda tem muito clube nordestino com potencial para estar pelo menos na B. A gente vai ter o Santa Cruz de Recife, que é o time que mais vai chamar atenção. O Santa Cruz em Pernambuco. Mas tem o América de Natal. Vai ter o Sampaio Correia, que esteve tantos anos na Série B. Lutou para subir para a Série A em alguns anos. Acabou caindo neste ano da Série C para a Série D. Então o Sampaio Correia, do Maranhão. O Sergipe, que até está tentando melhorar um pouco, pelo menos se equiparar o Confiança na projeção nacional. O Confiança passou em Série B. O Sergipe não está nem conseguindo chegar na C. O Sergipe que até fez jogo duro com o Botafogo não faz muito tempo em Copa do Brasil. Treze e Campinense, que sempre entram na Série D como favoritos. E muitas vezes ficam ali a uma fase, a um gol, a um mata-mata. De conseguir chegar pelo menos na Série C e não tem conseguido. Então você vê que tem muito time ainda do Nordeste que poderia estar pelo menos na Série C. E alguns que deveriam estar pelo menos na Série B. Então tem muito clube nordestino que está muito aquém do seu potencial. Então se a gente celebra os cinco que estão na Série A. Cada um com a sua fórmula. Alguns até mais organizados do que outros. O Vitória, por exemplo, como gestão ainda está uns passos atrás, por exemplo, do Fortaleza. O Bahia virou só. Cada um está com a sua receita. Mas os outros não estão conseguindo chegar perto do seu potencial. Porque o potencial de vários deles seriam na Série C e eles nem na Série estão. E alguns seriam o potencial deles seria chegar na Série B e nem na B estão. Então o que está faltando para alguns desses clubes do Nordeste conseguir mais espaço? E como eles poderiam, de alguma forma, tentar aprender um pouco com o que os seus vizinhos fizeram para conseguir crescer? Aí a gente tem algumas questões. O Fortaleza, por exemplo, virou um exemplo por estabilidade de projeto esportivo. Claro que tem uma estabilidade de projeto econômico. Isso ajuda bastante. Mas tem uma estabilidade de projeto esportivo. E isso fez com que o Fortaleza, que ficou tantos anos na Série, muito abaixo do seu potencial, conseguisse virar um time forte da Série A. E até um time com campanhas continentais relevantes. Mas a gente vê, por exemplo, o CRB, que apesar de tudo, é um clube que... Quando você está na segunda divisão, é mais difícil, porque você tem menos dinheiro. Você tem menos recursos. Você tem uma pressão diferente. Mas o CRB, dentro de certos aspectos, ele tenta manter uma certa estabilidade. Mesmo o Daniel Paulista, por exemplo, ficou muito tempo como técnico. Este ano acabou saindo na reta final, o time estava ameaçado de cair. Mas o CRB insistiu. O CRB tentou. O CRB, muitas vezes, mantém alguma base do elenco durante muito tempo. Alguns jogadores que ficam lá há bastante tempo. Então, de alguma forma, ele tenta a estabilidade. E talvez isso ajude o CRB a ser um time que está há tanto tempo, no mínimo, na segunda divisão. O que talvez não seja o que a torcida mais queira. A torcida quer chegar na primeira. Até porque o CSA jogou a primeira. Mas, pelo menos, ele se mantém. Ele se mantém entre os 40 principais clubes do Brasil. Outros clubes não estão conseguindo fazer isso. Eles ficam muito ao sabor do vento. Muito, muito na intenção. Vamos tentar montar o time. Toda hora ele fica montando o time. Isso não ajuda. Alguns não conseguiram também encontrar uma fórmula para se estabilizar economicamente. Então, são clubes que ainda estão com dívidas que impedem eles de atingirem o seu máximo potencial. É claro que o exemplo máximo disso é o Santa Cruz, né? Que é um clube que, por tamanho de torcida, tudo, deveria estar brigando na Série A até e não está conseguindo nem sair da D. Aliás, esse ano nem a D jogou, né? Então, é o time que mais chama atenção nisso tudo. Mas, outra coisa que deveria ser considerada é como o calendário do futebol nordestino é muito cruel. O calendário do futebol brasileiro como um todo é complicado, mas o do futebol nordestino é pior. Porque, além de estaduais, muitos times jogam a Copa do Nordeste. E esses times que estão em alguma divisão nacional, a maioria deles está jogando a Copa do Nordeste, né? Então, vai ter um calendário que vai ter uma competição extra mais no começo do ano. Então, ela exige muito de elenco, porque exige muito fisicamente. Exige muito, também, de paciência. E essa é a parte mais difícil. Porque, se é com o calendário tão apertado, e jogando num nível alto, a Copa do Nordeste tem um nível alto, você tem que enfrentar adversários que, às vezes, são melhores do que você, mas é o seu rival local, você tem que ganhar. E, às vezes, você não consegue. E os técnicos começam a balançar, começam a ter questionamento das decisões que a diretoria toma, questionamento do elenco dos jogadores, questionamento da comissão técnica. E, muitas vezes, os times acabam não resistindo à pressão e trocam técnico, contratam jogadores no impulso e acabam não mantendo um projeto de longo prazo. Então, não que a Copa do Nordeste tenha que acabar, muito pelo contrário. Ela é um torneio espetacular e é um torneio que ajudou muito ao crescimento do futebol nordestino. Mas, você tem que ter um trabalho especial para lidar com isso. E, quando a gente chega nas competições nacionais, o calendário do clube nordestino, às vezes, é pior do que, por exemplo, um concorrente do sul ou do sudeste, porque as viagens, por exemplo, são muito longas. Muitas vezes, um clube nordestino, quando tem que viajar, você não vai ter voo direto. E, às vezes, vai ter que fazer um voo maluco, assim, tipo, você está no Nordeste para ir jogar em uma outra cidade do Nordeste e você tem que pegar um avião até São Paulo ou até Brasília para depois voltar. Então, eu vou pegar um exemplo hipotético aqui, tá? Você pega, por exemplo, um time que vai viajar de Fortaleza para Aracaju. Eu não sei se tem um voo direto Fortaleza-Aracaju, tá? Mas, às vezes, ele tem que fazer um voo, tipo, Fortaleza-Brasília, Brasília-Aracaju. Alguma coisa assim. Então, isso dificulta muito, sendo que nos clubes do sul-sudeste tem muito mais voo direto. No máximo, vai ter que pegar um ônibus até a capital, no caso, por exemplo, até São Paulo, por exemplo, e depois pega um voo. Mas é um calendário um pouco mais facilitado, sendo que os clubes do Nordeste não têm isso. Então, eles têm que ter um trabalho extra, um cuidado extra para lidar com isso. E aproveitar o potencial que eles têm, porque, por exemplo, como grandes clubes dos seus estados, a maioria desses clubes que eu citei são, né? O Floresta não é, mas o Botafogo da Paraíba é, o Náutico é, o América de Natal e o ABC são, o São Paulo Correia é, o Moto também é. Então, assim, como os grandes clubes conseguem aproveitar ao máximo os recursos que tem dentro do seu estado, da sua cidade, como atrair o torcedor, né? Porque você é o time responsável por trazer futebol ali para a sua cidade, para o seu torcedor ali. Então, futebol para ver de perto, então atrair seu torcedor, atrair patrocinadores da região, então conseguir mobilizar de alguma forma isso, que é um potencial que muitas vezes clubes pequenos do sul-sudeste, porque em Série B, Série C já são clubes menores, nem sempre tem tantos esses recursos assim. Além de tudo, você está numa região que você consegue, por exemplo, trabalhar a categoria de base, se você fizer um trabalho, uma estruturação do seu departamento de base, você consegue ter uma rede ali de olheiros que consiga captar talentos que surjam na sua região com uma eficiência maior do que clubes de outras regiões tendo que buscar jogador no Nordeste, o que acontece até, o que acontece. Mas esses clubes têm que se tocar um pouco disso, de que é preciso trabalhar e entender como trabalhar na realidade de um clube nordestino, que é diferente. Acho que o Fortaleza e o Ceará, principalmente, aprenderam isso. O Vitória, que era um clube que quase sempre ficou em Série A, Série B, caiu para C, quase caiu para D, e teve que aprender isso, aprendeu, e está escalando a hierarquia do futebol brasileiro de novo. Então, acho que os outros clubes tinham que aprender um pouco isso, entender o que alguns deles fizeram, para tentar chegar perto disso. Porque, ao mesmo tempo que é legal ter cinco nordestinos na Série A, é muito ruim só ter um na Série B. É muito pouco. O futebol nordestino tinha que ter muitos representantes na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tem time com tamanho, com torcida, com potencial, com história, tradição para isso. Mas são maiores até do que muito clube que tem jogado Série B com frequência nos últimos anos. Mas eles não estão conseguindo sair dali, precisam entender ali os passos que estão faltando para isso. Mas é isso, então. Se gostou do vídeo, joinha. Não gostou, joinha para baixo. Se inscreve aqui no canal da ESPN Brasil, clica no sininho para receber notificação, e salva aqui a playlist. Está com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.